Ninguém só falam de mim, ninguém só falam demais Eu que eu tô sempre fresh, olha muito e vai com eyes Ninguém só falam de mim, ninguém só falam demais Eu que eu tô sempre fresh, e assista e não aguenta com a hype Todos só falam de mim, pois WB é bem nice Então só falam de mim, porque cobi sou o meu hype Todos só falam de mim, porque curtem boa vibe E assista e só falam de mim, porque amam WB Na zona só falam de mim, quantas comentam pra mim Todos só falam de mim, querem chupar o meu dick Também provaram o meu lean, mas eu tô com prometezinho Ei, sisters chamam WB, ei, sisters querem WB Ei, ela não aguenta com tudo, ela não aguenta com a coach Ei, ela que saca minha usa, ela que saca minha usa Enquanto o sabor dessa posta, enquanto o sabor dessa posta Ei, pois ela grava sem luz, mas não fui, fica feliz E eu hoje vou estar no baritomo, moneca Primeiro desejamos chamar a frente, pois percebidos Todos os casos no mesmo, nos vemos no week E lembrar pra nós o week, foi em 2014, 2015 Que nos conhecemos, hoje trocamos a minha ideia de lá pra cá E lembro que o nosso número branca foi, o silencio E a silencio depois acabou por não cair, mas pronto, não mantive E aí, fizemos o... Fala, fala nós E realizamos o dia de março, o domingo, a noite dele E o outro dia, é que gravamos aquela cena, uma ideia de aniversário Põe mais anamente, mais nais E, infelizmente, fizemos o mundo em um bem No início desse teatro, eu queria ter muitos Fizemos muitos, né? Então, meu brulho, eu tenho que me informar Eu não tenho bens, eu tenho bens Sempre dou flex, domina, me quer Não tenho bens Mas eu tenho bens